Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na nossa pergunta e resposta aqui, que eu respondo uma pergunta específica de alguém aí que acompanha a jornada do MC, né? Eu falei pra vocês que eu ia abrir inscrição na caixinha de perguntas, acabei esquecendo, então eu deixo hoje sem falta. Aí vocês se inscrevem lá e eu entro em contato com vocês, a gente agenda e troca essa ideia. Hoje eu vou trocar ideia com o Daniel, meu chará, Daniel Souza, Daniel de Souza. Ele vai fazer uma pergunta pra mim. E esse quadro vão ser as segundas e sextas, de preferência da meio-dia e meia ou uma e meia. Como eu comecei sem saber a data ainda, então a gente marcou ontem e hoje às seis horas como experiência. Fechou? É isso, vou chamar o Daniel aqui. Vamos nessa, let's nessa. Vou chamar o Daniel pra mim fazer uma pergunta. O Daniel vai trocar uma ideia. Não, pode ser a pergunta sua também. Sexta-feira, friozinho aqui no interior de São Paulo. Chega, Daniel. Salve, Airon ou Airon? Como que se pergunta pra pessoa Airon ou Airon sem ela poder responder? Ah, posso pedir pra ela acentuar, né? Se ela colocar um aceito no Y é Airon. Se ela colocar um aceito no O é Airon. Salve, Biel. Chegou a chamada aí pra você, Daniel? Deixa eu tentar chamar de novo aqui. Salve, mano. Salve. Tá me ouvindo? Tô, tranquilo. Tranquilo. E aí, tranquilo? Tranquilo, mano. Vou dar uma hora satisfação. Igualmente. Igualmente. Como é que você... Boa noite. Como é que você conheceu o Trão? Batalha, mano. Foi vendo o vídeo. Depois que eu procurei melhor, mas no começo foi pro Batalha. Você achou um vídeo do meu Batalha. É, contra o Well. Ah, acho que toda rima que você fez do PlayStation, né? Acho que a maioria deve ter visto essa. Ah, sim. E daí depois... Aí depois você foi procurar outras... Isso. Aí depois eu fui vendo a entrevista do Coel. Aí eu vi o Coel falar muito do Anderson Leite. Ele sempre falava que o professor dele era Anderson Leite. Aí eu fui procurar ele. Aí que eu vi o Afrocypher. E aí foi que eu conheci o seu tramo no som. Entendi. Massa. Daora. Anderson Leite é muito bom. Seu parceirão. Né? Daora. Salve para o Anderson Leite. Mototreta. Eu tenho uma batalha no show com ele, cara. Depois que eu pesquiso lá. O som é pra recomeçar. E a batalha... É uma batalha antiga, mas eu subi só esse ano. É, eu vi essa batalha. Eu ganhei roubado. Tá certo. Mas depois também... Depois eu perdi roubado também. Mas isso é um assunto pra outra live. Tá certo. Viu? E aí, qual é a sua pergunta? Mané, eu só queria entender mais sobre métrica. Assim, como... Como começa a métrica. Como começa a construir uma métrica. Ah, tá. Beleza. Então, beleza. Então, vamos lá. Vou até... Se você puder, enquanto eu vou explicando. Você escreve aí, tipo... Essa pergunta do jeito que você quiser. Pra eu fixar. Aí quem estiver passando e bateu o olho já sabe do que a gente tá falando. Tá. Enquanto eu vou falando aqui, você vai me ouvindo. Então, na poesia normal, assim, a gente chama de métrica o número de sílabas poéticas necessárias pra dar a sonoridade que a pessoa quer pra poesia. E daí, por que fala sílaba poética? Porque o número de sílabas que a gente usa pra escrever, ela é um pouco diferente do que a gente usa pra falar. Então, a separação de sílabas na poesia, ela tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, ainda é cedo. Se eu for separar metricamente de acordo com a poesia, vai ficar tipo assim... Ainda. Ainda. O da e o é viram uma coisa só. Ainda cedo. E assim, vai separar, as poesias vão ser separadas até a sílaba tônica da última palavra, que é a palavra que fecha o verso. Por exemplo, ainda é cedo, vai separar, vai colocar separando, tipo assim, ainda é cedo. Então, até a sílaba tônica, né? Isso não tem nada a ver... Não que não tenha nada a ver. Você não precisa saber disso pra fazer rap, mas só pra fazer uma introdução sobre o que é a questão métrica. Então, é o número de sílabas faladas no ritmo, até chegar na sílaba tônica. E por que sílaba tônica? Se você perceber no rap mesmo, por exemplo, você pega o rincão, por exemplo. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Quando bate a sílaba tônica, bate também o quarto tempo do verso. Ou a caixa, né? O verso é livre, ninguém me cancela. Tipo, eu mandei ela saindo da cela. Minha alia cheia de serol. Da cabeça quando ela me... Sacou? Então, esse número, embora na poesia você não precise saber disso quando você faz o rap, é a mesma coisa que acontece no rap. O número de sílabas que você dispõe, a velocidade com que você soletra, e o espaço que você dá entre elas, é o que vai dar a métrica no seu rap. Então, por exemplo, se você pegar qualquer rap tradicional, um bumbap tradicional, geralmente ele não tem menos do que sete sílabas. Se você separar como se separar, se você fazer a separação como é feita em uma poesia, e provavelmente não vai passar de 14. Quanto mais sílabas tem, mais rápido você tem que executar, né? Então, por exemplo, 14 sílabas, você já está fazendo praticamente um speed flow para caber no verso, né? Então, a métrica é isso. É o número de sílabas poéticas que você coloca dentro do verso. E quando você executa ela, aí eu já, eu e o Daniel, já chamo de flow. Então, se você escreveu, vamos supor assim, você organizou seu rap num papel, você está organizando ele metricamente. Você vai executar, aí já entra o flow, que daí já tem a velocidade, a sua pronúncia, a sua dicção, e aonde você está dando intervalos ou não, que só dá para saber aí a hora que o cara começa a cantar ou manda um áudio. Aí você entende como que ele pegou a métrica e transformou em flow. Aí, no rap, a gente vai ter, pegou a métrica, a poética, que são o número de sílabas poéticas que você tem, mais o compasso do beat, métrica, mais compasso, é o flow. Entendeu? Aí, tem uma outra questão. Muitas vezes a gente chama de métrica no rap, o que na verdade é só esquema de rima. Que seria, o esquema de rima seria se você está fazendo AA, BB, AB, 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 BA. Aí, é o esquema de rima, que é a divisão métrica dentro do compasso ali, se você está fazendo esse tipo de brincadeira. Aí, não sei se quando você perguntou, se você também estava se referindo a isso. Ah, seu áudio não está chegando para mim agora. A ideia de métrica era essa, né? Do AA, BB, AB, AB? Isso. Ah, tá bom, beleza. Então, agora que você tem essa visão do que é sílaba poética, que é a métrica, aí, para brincar com os esquemas de rima, fica mais fácil. Por exemplo, deixa eu virar a câmera aqui para você ver. Por exemplo, deixa eu trazer mais para perto aqui a tela, aumenta mais. Por exemplo, assim, Sexta-feira, pandemia. Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Pode dar sugestão, tá? Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Sexta-feira, eu queria sair, mas não tem o que fazer. Aí, a gente já vai entrar na questão de médica. Não tem o que fazer. O que fazer. Estou fazendo uma live falando de métrica. Mandando um freestyle na sílaba poética. Eu fui aumentando aqui. Por exemplo, um tradicional aqui, a A. Você consegue ler daí? Eu consigo ver, só não consigo entender direito o que está escrito. Ah, tá. Peraí, vou aproximar, então. E agora? Aí, melhorou. Beleza. Então, A. A. B. B. Que é o tradicional, né? Sim. A A, B, B. Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Eu queria sair, mas não tem o que fazer. Estou fazendo uma live falando de médica. Mandando um freestyle na sílaba poética. Mandando um freestyle na sílaba poética. Uma coisa desse tipo. Aí, tipo, a gente tem o A, B, B. E se eu pegar aqui, vou fazer aleatoriamente. Vamos ver o que dá. Sinceramente, eu não sei o que vai dar quando eu fizer isso. Mas eu já fiz isso antes, de outras formas, e não deu tão ruim. Vamos ver. Se eu só inverter aqui. É, sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Estou fazendo uma live falando de médica. Eu queria sair, mas não tenho o que fazer. Mandando um freestyle na sílaba poética. Achei até que ficou melhor. Aí, ó. Pode falar. Isso é intercalada, né? Esse aqui, a gente chama no rap de intercalada. Mas eu acho que essa aqui é a interpolada. E aí, a intercalada seria a gente fazer A, B, B, A. Depois eu posso trazer a noventura exata. Mas o efeito é o mesmo, né? Dessa coisa de você alternar e de você rechear o meio. Mas vamos chamar de intercalada. Não tem que chamar de intercalada. Vamos chamar de intercalada. Agora, vamos ver como se fosse... E vamos chamar essa de interpolada, que é menos comum para nós. Vamos apropriar diferente da língua. Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Estou fazendo uma live falando de médica, mandando um freestyle na sílaba poética. Eu queria sair, mas não tenho o que fazer. Tá ligado? Sim. E ainda, dentro de todas essas configurações, tem o que a gente chama de rimas. Interna e externa. Externa quando ela está fora, interna quando ela está dentro. Por exemplo, pandemia. Ah, peraí. Queria. Peraí. Vamos jogar essa aqui de novo para cima. Vou jogar ela de volta aonde ela estava, para a gente falar de rimas internas e externas. Peraí. Pandemia. Pandemia. Queria. Live. Freestyle. Mandando. Não, deixa quieto por enquanto. Vamos aqui só. Internamente, eu já estou combinando essas duas. Como se, além de ser a, a, ela fosse isso aqui. A, 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 a. Porque eu meio que quebro ela numa parte, e ela fica como se fosse uma subintercalada. intercalada, sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Eu queria sair, mas não tenho o que fazer. Como eu queria estar muito próximo, eu vou jogar o sair para cá. Eu vou fazer isso aqui. isso aqui, ó. Ah, isso aqui. Sair até que ia, vai. Não é muito habitual, mas vamos deixar assim. É como se o verso quebrasse nessa metade, quebrasse nessa metade. Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Eu saí, eu até, eu sair até queria. Ela não tem o que fazer. Estou fazendo uma live, falando de métrica, mandando freestyle, na sílaba poética. Saca? Tipo que ela ficou A, A, B. Sim. E não tem medida, não tem medida para isso. Eu posso, por exemplo, ó. O falando, ele já fica uma rima interna, interna, menos localizada aqui, ó, por exemplo. Estou fazendo, ó. Estou fazendo uma live, falando de métrica, mandando freestyle, na sílaba poética. Certo. E assim você vai cada vez mais destrinchando esse universo aqui. E aí vamos intercalar desse jeito mais elaborado que ela está aqui. Vamos ver como é que soa. Sexta-feira, pandemia, não tem rolê. Estou fazendo uma live, falando de métrica. Eu saí até queria, mas não tenho o que fazer. Mandando um freestyle, na sílaba poética. Está vendo que, tipo, a cor até faz eu perceber melhor, e você também, quem está ouvindo, essa série de divisões que eu fiz e deixei mais ou menos no mesmo espaço. A cada tanto espaço, mais ou menos. Até se você olhar pela cor, ó. As distâncias. Tem sempre a distância das finais. Por exemplo, eu vou ler o fazer, que é a BAB. Então, elas têm essa distância. Essa pula para essa. Essa pula para essa. Essas quebram nos finais, mas, na verdade, essa vai quebrar com essa e essa vai quebrar com essa. e essa mais embaixo que com essa, por exemplo. Aí, no caso, você pode... Deixa eu voltar para mim aqui. Vou abrir outro arquivo. No caso, você pode só ir intuitivamente. É porque eu, como eu estou sempre estudando isso, me vem fazer isso de uma forma natural. Mas você pode deixar fluir do jeito que você quer que flua. depois você pode pintar para ver. Depois você pode mudar algumas palavras para ver. Se você quer mudar alguma coisa de ordem. Você percebe que quando o seu texto tem o mínimo de coerência, qualquer ordem que você jogar, ele ainda vai fazer o mínimo de sentido. Então, você pode brincar com as ordens depois que você construiu o básico do seu texto e alternar palavras e pintar palavras para visualizar. para você fazer uma construção mais estética. Além de dar mensagem, você não tem estética. Entendeu? Deixa eu ver se eu tenho outro arquivo aqui para eu mostrar um pouquinho que eu... Ah, vou abrir aqui para o verso 2. Tem uma coisa estranha. Ah, agora parou. Parou? Parou. Acho que era o fone que estava mal encaixado. Ah, pode crer. Deixa eu ver se eu abri aqui. Achei que era o have, mas não é. Deixa eu abrir outro aqui. Inversão de valores. Aí, nós falamos aqui, vamos dizer assim. Nós falamos de... Métrica, falamos de sílaba poética, falamos de esquema de rima. Aí, nós falamos de esquema AABB, AABBA, AABB, ABAB, AABBA. Só que, para além dessas coisas, você pode também meio que rimar solto. Desde que você esteja no tempo do beat, você pode rimar solto desde que coincida, né? Beat e o mínimo ali, por exemplo, sei lá, da sílaba tônica. E você cria essas rimas internas de uma maneira meio que solta. E você vai criando um certo swing. É uma coisa... Agora, no Brasil, já está habitual. Mas o gringo, se você pega Notorious, Notorious Big, faz muito isso. ele quebra a expectativa da rima antes de você prever. Então, ele... No meio do negócio, ele faz uma curva que você não está esperando. Então, ele está tipo assim, por exemplo, Bananas Stone, Penal, Enal, Waterflow, The Money Flow, The Money Specials, The Money Ashes, The Money Cash, The Money Flow, The Money Flow, Tipo, não tem... Não tem ordem nenhuma. A única ordem que ele respeita é a mudança de tempo do beat, né? O metrônomo do tempo. E fora que ele usa isso, tipo, eu estava vendo um rap do MF Doom, que ele usa isso de uma forma assim, por exemplo, ele faz um esquema de rima que ele termina essa linha. Quando ele vai chegar na linha de baixo, isso aqui seria... Para quem fala inglês, daria certinho com o clichê que aqui termina no palavrão. Então, ele começa assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá, nu. Não sei o quê, não sei o quê, achou que eu ia falar, mas pode pava. Aí, tipo, você achou que ele ia falar palavrão e de repente ele mudou de uma forma inteligente, entendeu? Aí, todo mundo... Nossa, que construção foda. Então, tipo, a gente acha que a gente está no estágio hoje em dia do rap, que a gente já está abusando das construções, mas a gente ainda constrói muito pela construção. Ela não tem um motivo coerente com a mensagem para estar naquela construção. A gente só está experimentando a estética. Enquanto o rap americano, há uma década atrás, ele já fazia toda essa construção e ela já fazia parte também da mensagem que ele estava trazendo. Então, as duas coisas se encaixavam assim de uma forma muito foda. Eu acho que quem fez isso em português, brasileiro, de uma maneira assim, muito bem feita, foi o Amiri, naquele som, é um dia de fúria. Não sei se você já viu. Um dia de fúria? Acho que é um dia de fúria. Já assistiu? Já viu esse rap? Acho que vai. Um dia de injúria? Um dia de injúria, é. Já vi, sim. É, foi assim que eu comecei a gostar. Eu ficava vendo as batalhas, aí quando eu ia conseguir adivinhar a rima, o cara quebrava a expectativa de que ele fazia, trocava a métrica, trocava o esquema, né? Aí eu comecei a gostar desse negócio de métrica, esquema de rima. Sim. E assim, não tem, quando você percebe que o esquema, além de ter esses esquemas que eu te falei, você pode forjar esquemas, o rap fica sem limites. O limite é a sua criatividade. Deixa eu só ver se eu acho uma letra que está toda pintadinha, só para mostrar a ideia para você. Certo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui. Você é de onde? De... Não entendi. De Salto, de Pirapora, São Paulo. Fica perto de onde? Do lado de Sorocaba. Do lado. Ah, você falou, você falou. Do lado de Sorocaba. É. Como é que está o rap em Sorocaba? Eu não conheço ninguém, ninguém mesmo. Você conhece ninguém? O Zap Sun, o Zap que fez um álbum com o Anderson Leite. Acho que é só ele que eu conheço. Ele é brabo, velho. É. Acho que é só ele que é daqui que eu conheço, mas de resto não tenho conhecimento, não. Você ouviu esse álbum? Ouvi. Diferente, né? Gostei, mano. Ó, né? Não tinha... Tipo, sai da expectativa que você acostuma com o tipo de rap. E esse veio totalmente diferente. Curti. Uma coisa... Sim, com certeza. Uma coisa que eu acho bastante massa é que o... O Anderson Leite, ele trabalha bastante com essa parada do humor. Sim. Eu acho que ele faz bem essa parada de humor. E acho que ele usa bem... E ele é humorista também, né? É, né? Sim. Então, é aquela dificuldade. Em dois mil e... Em dois mil e... Em dois mil e... Em dois mil e treze. Nós fomos juntos no... Eu não sei, eu sei se não é carne de boi. É carne de boi. Porque tava com um grupo chamado Tosqueira. Tosqueira. Tá conversando por aí. Depois você se joga lá. YouTube Tosqueira. Eu vi que vocês convidaram eles lá. Ah, mas eu convidava a árabe. Sim. Você chegou... Você viu que eles fizeram uma live? Vi. Tava na live. Tava na live? Mano, foi uma das lives que eu mais curti também na... Foi bravo. Eu vi a apresentação deles lá no Manos e Minas. A sua também, eu vi. Ah, da hora. Eu acompanho bastante. Oi? Eu acompanho bastante. Satisfação. E você tem... Quantos anos? 21. 21. Eu comecei a rimar com... Com... Com 19, velho. Comecei a rimar meio tarde. Tipo o Camal. Você começou a rimar com dois anos. Tentar, né? Foi esse ano mesmo. Mas acompanho faz, acho que, uns 10. É bem parecido com a história do Camal, velho. O Camal acompanhava uns... Com uns 10 anos, assim, só... Só assistindo, acompanhando. E depois, 10 anos depois, ele começou a fazer. Mas o Camal assistia em saia do Racionais, sentado, assim, no sofá. Nossa. Já começou bem, Helico. Começou bem. Já tinha muita referência, né? Sim. Só que acho legal, por exemplo, eu fui perguntando pra você. Você assistiu várias coisas que você me falou aí que não foram... Não são coisas que a gente habitualmente divulga. Sim. Você foi pela curiosidade. E hoje em dia, tipo... Na época que o Camal estava ali vendo Racionais, era uma coisa que só ele podia. Mas hoje em dia, os caras fazem... A gente tá fazendo uma live aqui. Quando você roda uma live, você vê o Mano Brown, o Pompom. Então, quem quer hoje, mano, quem quer hoje, dá um jeito. Hoje é mais fácil, né? Hoje é mais fácil. Ó, eu achei aqui... Aí eu usei uma... Você tá ligado quando faz quadro? Daí fala assim, qual que é a técnica do quadro? Ah, olha sobre tela. Sei. Eu usei, tipo, como se fosse uma técnica. Eu experimentei uma técnica. Que é assim, eu fiz como eu costumo escrever na mão. Mas isso eu digitei. Daí eu falei, Mano, eu vou pintando as rimas. Escrevendo e já pintando. E eu quero meio que deixar ela bagunçada. Quando parece que ela vai pra uma, ela volta pra outra e tal. Aí ficou isso aqui. Deixa eu virar aqui. Deixa eu aproximar. Deixa eu sequenciar mais um pouco. Mais um pouco. Aí. Vi na televisão. Tive a impressão, junto à população, inversão de valores, show de horrores, o não virou sim, o sim virou não. 16 toneladas, pro branco rico, não pesa nada, aquilo pro preto, é tipo pedro e pino, uma cilada, uma pedra, pina, carga pesada. Então, tipo, tanto é que eu nem escrevi na métrica, porque eu fui fazendo ela meio de cabeça. Depois eu joguei no beat, mas eu não saberia nem te falar que parte ela está necessariamente do beat. Eu sei cantar e se pedir pra eu dividir no papel ouvindo o beat, eu até faço isso. mas às vezes eu escrevo não imaginando o verso necessariamente, mas o tempo, se o tempo de quebra entre uma rima e outra é o suficiente pra dar o efeito que eu gostaria. Entendeu? Entendi. Essa que você falou de você escrever mais livre. Você escreve desde que esteja no compasso, no tempo certo. Exato. Exato. Eu escrevo e eu meio que eu imagino o compasso na minha cabeça. Porque depois de um certo tempo escrevendo, você meio que já sabe que isso aqui vai dar mais ou menos um compasso e isso aqui está sobrando. E aí na execução ela ficou assim mais ou menos. É um som antigo já. Isso é só introdução. Aí, por aí vai. Certo. E assim, às vezes eu escrevo livre assim no caderno também. Ao invés de eu contar o verso e descer a linha. Tipo, escrevi aqui e acabei um verso e desce uma linha. Às vezes eu escrevo mesmo engalopado mesmo pra eu poder ter ideias engalopadas. Por exemplo, atraente, inteligente, liberal, independente, igual o rap underground, só faz o que tem vontade, odeia bebida light, tem estilo, faz um freestyle. Negra misteriosa tipo a madrugada no meu deserto e no interior só a presença se faz água ou nada com ela é tudo sem ela é nada com ela o alasca quente sem ela vai e arregelada acalma minha alma até na guerra chama de moça pra me ver e virar a pera de modo que eu atrate como a própria bela ela é meu número eu sou o número dela igual sapatinho de cristal da cindelela apagando os pés ela detesta quem é pés ela espera o mundo de amor como alguém espera o seu seu cor na janela e a flor amarela contrasta com a sua cor e pecar e assim vai tipo ela vai meio que é como se mais de uma coisa rimasse em mais de um espaço e ela não tem uma definição que foi tão forjada que foi tão mitrificada assim mas ela segue a parada do beat você pega aquela babu oh my goose do black alien ela tem um pouco disso assim tipo ela não tá obedecendo tanto o compasso mas ela obedece o tempo que são as quatro unidades dentro de cada compasso só que ao invés dele de quatro em quatro às vezes vai cinco depois mais três depois entendeu entendi e aí ficou claro ou ficou mais confuso não ficou claro eu já tinha mais ou menos essa ideia só queria saber se tava certo entender melhor entendi ficou bem claro ficou mais alguma pergunta não suave suave tranquilo então fechou bom 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 proveito então aí que os raps fluam aí valeu e quando você tiver alguma coisa alguma asconha gravada aí você mostra pra nós beleza tá certo beleza valeu pelo ensinamento oi valeu pelo ensinamento não é tamo junto e fica ligado dia 16 tem a semana da jornada vai ser ao vivo em sete dias vai ser bem massa você já assistiu alguma semana da jornada a última a última então você já tem cadastro já tem que me cadastrar de novo fazer a inscrição de novo quem já cadastrou vai receber por e-mail quem não cadastrou cadastra e aí eu vou deixar também eu vou deixar uma caixinha de perguntas para outras pessoas que nem você que quiser fazer um bate-papo lá se inscreve daí a gente marca para a próxima segunda provavelmente a meio-dia e-mail e de terça a quinta está tendo live todo dia de terça às quintas meio-dia e-mail também todo dia de e-mail no meu Insta ou no YouTube está tendo alguma coisa é, do YouTube eu estou vendo o canal da Batalha Central isso certo beleza beleza um abraço falou, obrigado tamo junto